Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2 de Gálatas. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Paulo, conforme ele disse, ele foi para a Arábia, depois ele andou por toda aquela região hoje onde é a Turquia, e 14 anos depois ele volta a Jerusalém. Só 14 anos depois. E subi, por uma revelação, ele expus o Evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. E ali ele vai mostrando, então, como que ele pregava o Evangelho para os gentios, de que forma que ele falava, como ele mostrava, para que todos pudessem entender o trabalho que ele fazia fora de Jerusalém, fora de Israel. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então, ele estava entre os cristãos, os judeus, estava entre os judeus, mas ninguém tentou constranger Tito a se circuncidar, porque era uma prática judia e não dos outros povos, chamados gentios, que eram todos estrangeiros. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. E ali tinha aqueles que estavam espionando o trabalho de Paulo, espionando as ações que Paulo praticava, as ações que Paulo exercia dentro da sociedade, dentro da comunidade cristã. Então, tinha aqueles falsos irmãos, ou seja, aquelas pessoas que estão ali, dizendo ser seguidora do Cristo, dizendo ser seguidora das regras estabelecidas pelos cristãos, mas estão lá apenas para ficar espionando, para fazer crítica, e às vezes até falando mal. Falando mal, onde não tem um mal para ser falado. Aos quais, nem ainda por uma hora, cedemos com sugestão para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Essas pessoas, ele não gasta nenhum aumento com eles. Nem sequer uma hora de evangelho para tentar convencê-los, para tentar esclarecê-los. Então, Paulo já sabia, mais ou menos, aqueles que eram predispostos a seguir o Cristo, e aqueles que não estavam nem aí para essa situação. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aqueles que ele percebia ser um falso irmão, um falso seguidor do Cristo, também nada se comunicaram a ele. seguiram seus caminhos. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia, para com os gentios. Por isso, ele mostra que ele falava daqueles que eram gentios, aqueles que não eram judeus, que não eram circundados, e as pessoas observaram que ele falava com propriedade, com segurança. E o estilo de falar com os gentios era diferente do estilo de falar com os hebreus. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, ao conversar com Tiago, Cefas e João, eles cumprimentam e apertam ali a mão, que oferecem a destra, cumprimentam cordialmente e diz que ele, mas o Barnabé, fosse para os gentios e eles iam ficar com aqueles que eram ali os israelenses, que estavam principalmente em Jerusalém. E ele vai mostrando que eles tinham uma separação entre eles, de ação, eles se respeitavam, mas mutuamente se vigiavam para que o Evangelho mantivesse na sua pureza. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. A grande preocupação dos principais seguidores do Cristo é que o Evangelho fosse ensinado aos pobres, àqueles que estão em dificuldade, àqueles que passam pelos momentos difíceis. E, chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. E aí, a igreja de Antioquia já ficava, hoje, o sul da Turquia, hoje, o norte da Síria, é Síria, tem o Líbano, tem a Síria e a Turquia. Então, fica ali naquela curvinha da Península da Anatólia entre a Síria e a Turquia, mais ou menos por ali que fica a Antioquia. E eles, então, Pedro vai até lá e Paulo não gosta como Pedro lida com todos daquela igreja. Vejamos, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, ele estava junto, comia junto com os gentios, mas, quando chega Tiago e todos o grupo de hebreus, aqui ele só fala da circuncisão, ele nem cita hebreus, nem cita judeus, só fala que eram da circuncisão, mas a gente entende que eram hebreus. Então, aí Pedro começa a se apartar deles. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. É a famosa panelinha, as pessoas chegam, vai se aconchegando naquele grupo que são mais afins, que tem características, principalmente na época lá, etnia. Então, eles iam para o grupo hebreu, se afastando dos demais. Mas, quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A partir do momento que Pedro adota o cristianismo, ele deixa de seguir Moisés. Então, ele não era tão judeu mais. Ele já saiu daqueles padrões estereotipados do Moisés. e aí, ele chama a atenção deles, você é cristão, você não segue mais as regras estabelecidas por Moisés, você segue as regras estabelecidas por Cristo. Por que esse comportamento que você está tendo? Isso serve para todos nós, nós somos espíritas, mas tem nossos irmãos que são católicos, tem nossos irmãos que são protestantes e nós temos que saber conviver com eles. Até dentro da nossa família tem isso. Então, tem os momentos que cada um de nós vamos precisar de um tipo de observação da lei inerente àqueles familiares que seguem aquela denominação e temos que saber respeitar. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. E aí, já é outra característica. Serem judeus não podem ser pecadores. Tem que ser seguidor da lei onde quer que estejam. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E o que ele está dizendo? A lei que ele se refere é a lei de Moisés. as obras da lei e todos aqueles preceitos que Moisés prescreve para os judeus seguirem. Não é este o caminho que devem seguir. Não é esta a proposta deles quando são cristãos. Eles têm que ter fé. Uma fé em Deus que supera todas aquelas situações, todas aquelas injunções. Uma fé em Deus que transcende os patamares de entendimento até então e começam a partir dali a compreenderem novas etapas da jornada, novas etapas do nosso aperfeiçoamento íntimo, do nosso crescimento espiritual. E esse caminhar, esse conquistar para uma manhã de luz é que nós devemos procurar fazer, nós devemos procurar estabelecer em nossos corações. E assim sendo, não temos que ter preconceito de casta, de raça, de etnia. Temos que ser cristãos e ver todos os outros como nossos irmãos filhos de mesmo Deus. Não importa a denominação religiosa que você segue, você segue aquela que melhor toca o seu coração e se você age pelo bem para o bem com o bem, você é um filho de Deus que está no caminho do bem. Se você não faz nada do bem, você é um filho de Deus que está no caminho errado. E mais tarde a lei vai te colocar no caminho da regeneração. E acreditando ou não, a lei vai te impor um novo caminho, uma nova posição. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Portanto, aquilo que nós já falamos anteriormente, a partir do momento que eles procuravam seguir Jesus, eles tinham se justificar em Jesus e não em outros parâmetros das leis antigas. Portanto, todos ali eram irmãos, todos seguidores do Cristo. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. A partir do momento que ele quebra os paradigmas moisaicos e passa a seguir os paradigmas cristãos, ele não podia quebrar os paradigmas cristãos, porque senão ele estava sendo transgressor de si mesmo. Se ele trabalha para o Cristo, ele tem que atender a todos aqueles que seguem o Cristo. E não a casta ou a etnia que melhor me agrada dentro daquele grupo. Logicamente, que nós vamos sentir mais a vantagem com pessoas que têm as mesmas características nossas. Por exemplo, nós vamos fazer um estudo do evangelho. Vamos colocar um ecumênico. Então, lá tem várias pessoas, espírita, católico, protestante, todo mundo para ouvir o evangelho. Lógico que nós vamos sentir mais a vontade sendo espírita conversando com os espíritas, mas não quer dizer que temos que nos afastar dos católicos e dos protestantes. Tem que ter um momento de confraternização, um momento de união entre todos. Depois, aí, em outra circunstância, em outro momento, nós vamos lidar mais diretamente com aqueles que nos são mais afins. É isso que ele está querendo dizer. Lá todos eram cristãos, mas tinha judeus e tinha gentios. Por mais que Pedro se sentisse confortável entre os judeus, ele tinha, naquele momento ali, como um líder do movimento cristão, saber conviver também com os gentios. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. isso aqui é fantástico. Ele conhecia a lei, entendia a lei, aplicava a lei, perseguia para que as pessoas seguissem a lei na marra, mas a partir do momento que ele entende o cristianismo, que ele entende Jesus, ele morre para a lei, para poder viver para Deus, o Deus verdadeiro, o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. se a lei é mais importante do que o Cristo, do que os ensinamentos do Cristo, qual a finalidade de ter passado por toda aquela situação. Então, Paulo aqui, ele traz para todos uma grande reflexão para que a gente possa entender perfeitamente esses ensinamentos, entender perfeitamente como que ele veio trazendo para nós esse conjunto de forças psíquicas que nós devemos desenvolver em nós para seguirmos um melhor caminho, um caminho reparador, um caminho da redenção. E um detalhe importante, esse versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas é um dos mais significativos, porque aqui Paulo mostra que ele vai se aproximando muito do Cristo no momento em que ele nos fala e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. e a vida que agora vivo na carne viva na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele dedica-se tanto ao Cristo que ele se funde ao Cristo ao aplicar as vontades dele na sua vida. Ao procurar vivenciar ao máximo o Evangelho do Cristo para impulsionar todas as comunidades para as forças do bem, para as forças redentoras do Evangelho do Cristo. E aqui ele vai deixando para a gente importante recado que nós temos que aprender a dar um puxãozinho de orelha na hora certa, orientar na hora certa e seguir o caminho do Evangelho sempre. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare para que estejamos sempre em sintonia com as forças do bem, sempre em sintonia com os emissários do Cristo que nos impulsionam para os caminhos que nos conduzirão à redenção espiritual. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, que Jesus nos abençoe a todos. e aí Obrigado.